E daqui a pouquinho no programa do jogo eu converso com um ator e gatíssimo Rodrigo Santoro. Meninas se liguem, também está aqui a cantora Georgia Brown com cabelo cor de cenoura e o escritor Tony Brandão. É daqui a pouquinho no programa do jogo. Oferecimento Novo Renault Scenic. Motor 2.0 16 válvulas fabricado no Brasil.